A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Livros da mente nos dão no caminho O que significa que, por vezes, eles precisam deslocar chamar a atenção de corrigir creio que será geral a ideia que o líder prefere logiar sempre melhor e mais fácil conhecer o valor, dar o emprego mas o bom líder sabe também de vez em quando é preciso mostrar falhas chamar a atenção aos erros apelar a ação corrigir o que está errado e Josué é um bom líder ele liderou o povo e já nesta altura em que nós estamos no estudo do livro nós já estamos numa fase avançada já se passava bastantes anos em que Josué está a comandar o povo de Israel esteve à frente das batalhas decisivas não fugiu das suas responsabilidades e incitou o povo a ocupar a terra que Deus lhes deu e teve a alegria de ver as tribos de Judá e Efraim a responder positivamente e a ocupar mesmo que não totalmente os seus territórios mas ainda há sete tribos sete é o meio mínimo sete tribos acumuladas e por isso o senhor vai ter que chamar a atenção destas tribos e estamos a falar do que encontramos no livro de Josué capítulo 18 e o primeiro versículo nos fala sobre a mudança do acampamento diz Josué 18 verso 1 e toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló e ali arvado na vida da congregação depois que a terra foi sujeita diante deles estamos em Josué capítulo 18 verso 1 a mudança de acampamento é natural é necessária durante anos provavelmente Israel esteve a campada em geral mostramos aos irmãos aqui uma fotografia uma terra plana que fica logo depois da transição do Rio de Jordão era um bom lugar para Israel ficar após a travessia do Rio era bem pertinho de Jericó e aí podemos dizer que estava o centro de atividades nós vemos que o exército que saía fazia as suas batalhas e voltava a Jerusalém mas passámos alguns anos depois das campanhas do sul e depois do norte Israel até neste momento a força dominante em Canaã não faz sentido continuar a ter o seu acampamento um lugar tão tão lateral então toda toda a movimentação do povo é transferida agora Siló e isto significa que o tabernáculo é um fituridade legal onde ele estava instalado para Siló e Siló vai se tornar então o ponto central porque Siló esta mudança fazia bastante sentido primeiro porque Siló ficava num local muito mais central era um lugar privilegiado para facilitar o chegado de todas as tribos mais ou menos a meia do território ocupado das tribos a norte e a sul era igualmente acessível a todas as tribos que ocupassem dos territórios necessários para elas poderem chegar Siló ficava então numa posição central para um local que devia ser o centro do culto do povo de Israel no território que pertencia à trinta de Efraim o que também faz sentido se os irmãos lembrarem Josué pertence à tribo de Efraim portanto é natural que a capital entre aspas seja voltada aquilo que é o território da sua tribo portanto próximo do território que o próprio Josué vai receber daqui a pouco os irmãos vão ver não é longe do território do Benjamim de Jerusalém da Lima Norte Siló também é significativo porque este é um dos nomes dados aos Messias se os irmãos recordarem a profecia feita por Jacó Jacó anuncia um dos nomes do Salvador que viria como Siló portanto este é um local sagrado que Israel vai ocupar serão sempre 200 anos aproximadamente em que o tabernáculo com a Arca da Aliança vão estar em Siló se os irmãos conhecem a história de Israel sabem que a Arca vai ser perdida e vai ser perdida no tempo do Juiz e sacerdote Eli quando Israel vai proteger uma batalha com os Finisteus e os Finisteus vão levar a Arca para a Aliança para o território do Finisteu nesta altura da história nem há Finisteus ainda em Canaã mas nem chegaram portanto estamos a nos estabelecer em Siló e ali a Arca vai permanecer por cerca de 200 anos agora este local era muito importante a mudança era muito importante devemos lembrar em que a localização da Arca da Aliança marcava a presença de Deus em seu povo a Arca era um local de culto era um local de concentração da nação de Israel e no fundo a capital para Israel era o local onde a Arca estava não interessava o nome da cidade se a Arca estava lá lá em Caraca é por isso que depois os irmãos vão ver e nós vamos mencionando isto e quando lá chegámos se Deus puder ficar aqui talvez há alguns anos quando lá chegámos no nosso culto pornológico vamos ver o quê? que Davi vai dizer tem que trazer a Arca para Jerusalém porque ele conquista Jerusalém ele faz de Jerusalém a sua capital e é natural que ele queira trazer a Arca para lá porque não interessava que fosse uma cidade central não interessava que ela tivesse sido conquistada por Davi não interessava que ela fosse a cidade para Jerusalém e o seu palácio enquanto a Arca de Aliança não estivesse lá Jerusalém não era efetivamente a capital e é por isso que Davi vai precisar trazer a Arca para Jerusalém portanto aqui a capital passa a ser simbó porque apesar de ainda estar numa época em que não existe mulherquia e as tribos estão cada um do seu território é ali que o povo vai se encontrar este é também um local a Memorial vamos levar dentro da Arca estão elementos para recordar a história e as bênçãos então dentro da Arca nós temos a vara de Arão aquela que foi usada para os milagres do Egito nós temos as tábuas da lei as segundas que as primeiras se perderam e nós temos um recipiente como uma nave e tudo isto é a prova da bênção do Senhor do poder de Deus das maravilhas do passado mercuriais são importantes nós tivemos no ano passado um tipo de casais e o casal bastante rodoso nos sugeriu que os casais as famílias tivessem algo parecido que criassem em casa um caminho chamado de memorial de apontação da bênção em que fossem focada talvez em miniatura em momentos que pudessem recordar momentos em que Deus agiu de forma extraordinária então no caso deste casal havia um carrinho para levar aqui uma ocasião o caro que eles pegou fogo mas o Senhor não permitiu ninguém se maglasse ninguém ficasse não é ninguém tivesse nenhum problema havia outros elementos que recordavam bênçãos isto é uma maneira interessante de fazer as coisas quando se respeite com o futuro em filhas aqui tantas maneiras que nós podemos ter isto isto é recordar a arca era também memorial para a lembrança das bênçãos do Senhor e era também evidentemente a arca e o local de culpa em Siló era a lembrança de uma promessa que Deus tinha dado que ele ia estabelecer na década repetida um lugar especial para a sua alimentação Israel ainda não sabia onde era seria Siló? bem nós já sabemos que não é mas os irmãos têm uma vantagem significativa que a terem empetada na mão e sabem que vai ser Jerusalém mas por enquanto não sabemos e portanto esta expectativa que fica no ar também alimenta esta mudança do povo para uma posição mais central então temos agora o povo estabelecido e o que é que vai acontecer? o líder tem que exultar a nação há duas tribos e meia que receberam de posse do outro lado do Jordão Buen, Garve e meio-tribos de Manassés há duas tribos e meia que receberam territórios em Canaã e Jau para os seus territórios Judá, Efraim e meio-manassés isto faz cinco tribos mas como elas são doze doze menos cinco sete temos sete tribos a comodá-las sete tribos sentadinhas à volta do Taberná como em Siló como estava em Gilgal e que a vida descobre bem e Josué diz que não pode ser vamos ler verso 2 e dentro dos filhos de Israel ficaram sete tribos que ainda não tinham repartido a sua herança e disse Josué aos filhos de Israel até quando sereis negligentes a passar-os para possuir a terra do Senhor Deus e de vossos pais vos deu de cada tribo escudei vós três homens para que um vos envio se levantem e empurram a terra e descrevam segundo as tuas heranças e se tornem a mim e a repartirão em sete partes Josué ficará no seu tempo para o sul e a casa de Josué ficará no seu tempo para o norte e vós descrevereis a terra em sete partes e matrareis a minha assim escrita para que eu aqui o lança as fortes para o Senhor nosso Deus porquanto os novitas não têm impacto em meio de vós para o sacerdócio do Senhor e a sua parte cada companhia entre o Manacesto para a soberança da lei do Jordão para o oriente na qual os deu o exército o sede do Senhor então então os homens se levantaram e se foram e Josué deu a ordem aos filhos de escrever a terra dizendo até quando se deixe de dirigentes estes tribos tinham vivido como nómades do deserto durante 40 anos e continuam e continuam continuam com as suas tendinhas continuam com os seus dobanhos à volta do tabernáculo o texto não diz irmãos mas os outros é capaz de adivinhar que eles continuavam a ocupar à volta do tabernáculo as mesmas posições que tinham sido designadas no tempo de Moisés acampadas no sítio do século é claro outras cinco tribos já foram à vida mas aquelas sete continuam a ocupar o mesmo lugar se calhar até ficaram felizes quando alguma das tribos mais próximas do tabernáculo saiu e poderam fazer as pessoas que têm dinheiro mais caro do tabernáculo e ali estão sossegados de alegria e participaram das batalhas mas ficaram felizes em nos construir os espólios de guerra e não se mexer porque era como da posição em que eles estavam são depreendidos são depreendidos por Josué as palavras usadas do Josué podem-nos parecer não tão pesadas mas são então são duras a palavra usada por Josué dá a ideia de remissos a ideia de dirigentes a ideia de acoledados de preguiçosos de dolentes até que quando vocês vão continuar nesta pesmaceira a palavra de Josué ao Cabernáculo vocês estão a falhar de dom da mesa estão a falhar drasticamente Deus nos abençoou deu tempo tivemos vitória não há inimigos com força para resistir o que vocês continuam a fazer aqui à volta do tabernáculo estão à espera de quem para ocuparem o vosso território estas leis vão ter que ser obrigadas a sair porque eles não estão a perceber que a cada mês que eles continuam parados à volta do tabernáculo acontecem duas coisas primeiro eles não ocupam o território que Deus lhes deu eles não usufruem das bênçãos que o Senhor pôs à sua disposição e que eles não os não ocuparam segundo eles estão a permitir que os caramitas o pé de força a cada mês que passa e que eles não ocupam da vitória que Deus lhes deu e que já foram ganhos através das grandes batalhas da campanha do sul da campanha do norte os caramitas não se desfavancem a cada mês que passa vai ficar mais difícil eles conseguirem ocuparem eventualmente estas pedras a cada mês que passa eles ficam mais acostumados a viver com os caramitas ali ao lado quem não ajuda atrapalham o Senhor Jesus irá dizer muito tempo depois quem comigo não ajuda atrapalham portanto a inércia não era só negativa para eles não era só lá para eles era para todos meus irmãos isso se aplica de uma forma direta à igreja do Senhor Jesus todos nós recebemos dons e talentos na parte de Deus todos nós vamos ficar acertados para servir mas numa proporção talvez pior do que em Israel há sempre a igreja de sete tribos a comunidade são aqueles que não participam não se envolvem não contribuem não oram não estão presentes e o que é que acontece não só bem que eles deixam de Jesus morrer das bênçãos que pediam porque a sua participação e o seu envolvimento tem a bênção para a sua vida ou também permitem a força de inimigo ser maior prejudicam os outros que estão envolvidos no trabalho portanto isso tudo a palavra do Senhor nos diz que a história que ficou escrita ficou escrita para que nós possamos aprender o livro e a palavra do Senhor de Jesus continuou sendo falta para a igreja hoje até quando até quando seremos inteligentes em aproveitar aquilo que o Senhor propôs à nossa disposição a sua falta é de Jesus é concreto Jesus é um homem muito prático ele pede então que seja feito uma avaliação e uma prescrição purgulorizada o território que falta ocupado e ele então pede para esta tarefa três homens de cada tipo eu quero que os irmãos percebam alguma coisa aqui não são espirias porque algumas pessoas olhem este texto podem achar que há alguma semelhança aos episodios anteriores aqui ninguém vai espiar nada mas é que está conquistado os caminhos foram destruídos eles ocupam ainda claro eles ainda têm cidades e aldeias onde elas estão a viver mas ele não tem mais força diante das vitórias de Israel portanto estes homens não são espias são como é que nós vamos colocar isso são geógrafos eles são mapeadores do terreno eles vão sair e foram escolhidos foram bem escolhidos a ideia era entender que estes homens eram capazes de escrever tomar nota porque eles vão trazer isto a Jesus é com escrito portanto havia um grau de alfabetização dentro do povo de Israel mesmo sendo nômade do deserto havia gente capaz de escrever que o mar nota havia enfim talvez tivessem aprendido a colegir e trouxessem esta experiência consigo é isso que eles vão fazer eles vão sair e vão fazer um trabalho fazer uma organização cuidadosa da terra visitar toda a terra para poder depois então trazer dividir aquilo que faltem sete filhões lançar sorte para que cada tribo receba a sua parte que possa ocupar o seu território o historiador José diz que este trabalho levou sete sete meses pode nos conhecer muito tempo mas não é temos que lembrar o que é da época do ano se é já inverno ou não enfim as explicações não eram fáceis e eles tiveram que fazer um trabalho pulmonarizado os irmãos lêem e a partir daí nós não vamos porque é uma litura muito louca a partir do verso 11 do capítulo 18 até o fim do capítulo 19 os irmãos têm então a descrição pulmonarizada de cada território é provável nas suas bíblias lá no fim da bíblia tem óbvio semelhante a isto portanto são são báclulas em que nós temos as várias as várias tribos designadas conforme a sua cor e a sua colocação então o tribo de Simeão era uma tribo pequena ela vai ficar aqui embaixo vai ser resinalada onde os nossos técnicos estão a ajudar estão a fazer toda a questão dos espias dos espias não dos geógrafos que foram a ver a terra então eles vão nos ajudando Simeão era um tipo pequeno que acabou por ser incorporada dentro dos domínios da tribo de Judá segundo os irmãos celebrar da profecia de Jacó Simeão recebe uma palavra de facto e realmente é isso que vai acontecer a profecia vai se suprir e a tribo de Simeão vai acabar simplesmente desaparecendo vai estar ali dentro vai ser absorvida completamente pela tribo de Judá que é a tribo grande vitória que vai se tornar cada vez mais forte depois nós temos a tribo de Zabolon que fica com as terras do sul da Galileia portanto é uma zona ali distante daquilo que era o mar da Galileia sobre tudo nós conhecemos esta região a sul da Galileia inclui algo interessante para nós que é a cidade de Nazaré ou a aldeia de Nazaré que ainda não existe nesta altura mas vai ser dentro do território de Zabolon que ficava cercado de outras quatro tribos depois nós temos a tribo de Isacar que fica naquilo que é para nós importante o Valde de Israel aonde vai haver batalhas importantíssimas do passado e do futuro era onde ficava esta tribo também uma tribo sem grandes em muito espaço a tribo de Isacar fica junto ao litoral norte ocupando a região que vai até ao Ibero e é onde está presente o Monte Carmel que mais tarde nós sabemos vai ter um momento muito importante na vida do povo de Escalo com a vitória do profeta de Irias a tribo de Naftali fica com as negras do norte da Galileia e aonde estão mais tarde vão estar as cidades como Gafardão e Bet-Saia que são importantes para nós ficavam dentro do território da tribo de Naftali e a tribo de Dan a tribo de Dan é a tribo que fica aqui embaixo junto ao litoral sul que os irmãos veem ali escrito embaixo Filisteus vou repetir nesta altura ainda não há Filisteus mas é a terra que os Filisteus não é o que falta e Dan vai ter imensa dificuldade porque não vai conseguir realmente lidar com a força dos Filisteus antes de criticar-vos vou lembrar-vos seguidos os Filisteus vão chegar a esta região são um povo pédrico um povo com a tradição da guerra e um povo que tem o segredo de ferro enquanto os realitas não têm então quando cruzam abas de ferro com abas de bronze quem está com bronze não tem muita sorte do que uma espada de ferro com uma espada de bronze quebra-se e parte-se e portanto é por isto que os Filisteus também vão ter uma facilidade maior e vão ter vitórias com mais significado o que vai acontecer é que a Tríbe de Dan depois de algum tempo de combate e sem ter vitórias só há um momento em que a Tríbe de Dan é vitoriosa o momento em que Deus vai levantar entre os danignas um personagem muito conhecido muito famoso não pelas melhores razões e que se chamou sanção este é um dos bis que é Danita e ele vai ser o homem que vai dar vitórias a Dan contra os filisteus mas fora o período de sanção os danitas vão sempre perder por fim Dan vai deixar o seu território no sul e vai ocupar uma parte do território e acerre lá de lá mas simplesmente não não conseguiam continuar a sobreviver a Deus os filisteus só serão subjugados muito tempo depois cerca de 400 anos depois na época do rei David é David que vai derrotar definitivamente os filisteus e os colocar na ordem do que até então nada feito e na época são longos filisteus praticamente deixam de ter força nesta região convido-nos então aí para o fim do capítulo 19 onde nós temos não um território de uma tribo mas um território dado a uma pessoa já tínhamos visto uma pessoa que tinha resscrito termos de uma forma específica dentro do espaço que era a tribo de Judá a principal tribo do sul este personagem chamava-se Caleb e agora vamos ver outro personagem junto com Caleb formávamos dois homens fiéis na altura da necessidade muitos anos antes e este segundo personagem também vai receber terras dentro do território da tribo mais forte do mundo norte que é que foi aí estamos a falar de Josué e diz então em Josué 19 a partir do verso 49 acabando de hoje de partir a terra de herança segundo os seus feitos deram aos filhos de Israel a Josué filho com a herança do rei deles segundo o dito do Senhor que deram à cidade que o pediu que em Náxer na montanha de Efraim e reivindificou aquela cidade e emitou ela estas são as heranças que emiazar o sacerdote e Josué filho do Nú e os cabeças dos pais das famílias por sorte a herança repartiram pelas tribos dos filhos de Israel em Siló perando o Senhor à porta da tenda da congregação e assim acabarmos a fina terra portanto foi trazido o resultado dos geógrafos ou chamá-los assim foi colocado na presença do Senhor representantes de cada frio Josué e aliás a do Sul sacerdote só que estão alcançadas provavelmente usando o índio e o domínio aquelas duas pedrinhas que ficavam dentro do colete especial o sumo sacerdote e foram distribuídas e por último só entrega as terras a Josué o que isto está intercântico em nós porque vemos aqui mais uma vez a diferença entre aquilo que é o povo de Deus e aqueles que não conhecem o Senhor então Josué como líder como rei como vitorioso sobre reis de toda a guerra não ocupou a posição de rei não se fez rei entre os negras isso seria a coisa mais comum do meu tempo isso seria explorado no período oriental mas não é isso que o Josué faz por outro lado um generado vencedor mesmo que não se fizesse rei tendo em conta as grandes vitórias que o Josué certamente teria que dar o princípio melhor escolhido o melhor espólio a melhor terra era legítimo era assim a escolha institucional mas o povo de Deus não é assim e nós vemos que Josué não ocupa a territória enquanto todas as tribos não recebem a sua terra e é só depois todas as tribos que têm o seu território definido é que então é dado a Josué a sua parte da terra a sua parte da herança e eu chamo a atenção dos irmãos novamente de um modo particular são dois indivíduos apenas dois que são citados de forma específica como recebendo de vitória especial Caleb e Josué quando Caleb foi recebendo a vitória perguntaram que terra que ele queria e ele disse eu quero aquele vale sossegado junto ao vinho muito tranquilo sem indivíduos que o pego fez e ele disse tem uma montanha com de gigantes e a mãe Josué também vai no vivo os irmãos já viram como é a terra que Josué é velho ele pediu que lhe manzerá na montanha de igreja é o segundo ancião de terras e o segundo ancião a pedir a montanha estes homens não eram humundos por isso eles foram cruzados como o Senhor de conforme a consta a oportunidade temos então a terra toda distribuída as doce taíros que sabem a sua terra podem passar a ocupá-la isto não acontece no dia para outros irmãos com o velho mas não é um processo de meses provavelmente anos que estas teriam sido os seus traditórios e começarem ao outro lado fora só de definir aonde vão morar os novitas porque é claro que não dá para colocar toda a vida que novi na vida intelectual estava junto ao monaco e o Senhor tinha permitido aos novitas que lhes daria de alguma maneira alguma herança assim como o Senhor também tinha permitido que haveria cidades especiais dentro do território de Israel que são conhecidas como as cidades de refugio mas isso Deus nos deve pedir saúde vamos ver na próxima vez que nós nos vemos para conhecer então aonde são cidades de refugio qual é a herança da trívida do livro fica aqui a nota irmãos a respeito daquilo que é dito aos sete minutos até quando vão ser indígenas que nós não sejamos encontrados inteligentes dentro do que o Senhor nos oferece as bênçãos que Ele nos dá mas que nós possamos com coragem e honra e se encontrados entre entre aquelas vivas que assumem o seu território e de preferência entre estes heróis que são capazes de dizer o que ela não tem aquela autónoma gigante é essa que eu quero é essa que eu quero comer-se possa ser o desejo do nosso coração o que é a o a a a a a a Legenda Adriana Zanotto